Olá, meus amores, aqui é a Rafa Fustanho, vamos comentar sobre o último episódio de Guthemal, o décimo terceiro episódio. Antes disso, eu já vou pedir para vocês deixarem o seu like, se inscreve no canal, interage comigo se vocês gostam desse conteúdo e aí na tela de vocês estão aparecendo os livros que eu tenho, tanto na Amazon como também alguns para compra física. No link na caixa de descrição vocês me ajudam demais lendo essas histórias, compartilhando, avaliando. São histórias que têm a ver com novelas sulcas e têm várias referências das novelas que a gente ama, tá gente? Bom, vamos começar então a falar sobre esse último episódio. O que eu já tinha comentado no episódio anterior, se você perdeu, a playlist Guthemal tá disponível aqui no canal com todos os episódios comentados. Esse é o último, a novela foi cancelada. A gente vê a Guthemal, que eu sempre chamei de Guthemal, antes da fé, indo atrás dele. Todo mundo recebeu ali um documento, né? A Deva, o irmão dele, o Arman e mais ela, dando a entender que ele tiraria a própria vida. E é isso mesmo que ele promete fazer. Ele acabou de pular desse penhasco aí, então ela tá totalmente desesperada. O que pra mim não faz nenhum sentido, porque essa mulher odiou esse filho desde o momento que pariu essa criança. Ela nunca ligou pra ele, ela tem horror dele. Inclusive o plot da história é a briga entre os dois, né? A guerra entre os dois e ele querendo se vingar da mãe que nunca o amou. E o homem que esta mulher amou, ela tem pouquíssima, né, no coração dela, o lado bom, ele o matou com raiva, porque ela destruiu a vida do pai. O pai tirou a própria vida, ele e a irmã foram parar no orfanato, eles comeram o pão que o diabo amassou. Então por isso que pra mim essa cena dela indo atrás e chorando, eu, na minha humilde opinião aqui com vocês de comentarista de novelas do Lucas, eu acho que deveria ser a Deva nesse lugar. Eu acho que deveria ser a Deva. Você vai falar, Rafaela, mas de repente se fosse a Deva ele não se jogaria, não sei. Mas a mãe dele nessa situação, chorando, pedindo pro filho não se jogar, faz zero sentido pra mim. Logo depois dessa cena vão se passar cinco anos. E aí vamos ver quais são as próximas cenas. Mais cena sem sentido, a gente vê a Guth e a mãe, a Zafer, na praia, toda de branco, sentada numa cadeira, esperando o filho. Vem uma rosa, e aí vem uma criança, como se fosse ele, ela gritou, o Lum, o Lum, que é filho, né? E ela o abraça. Logo depois ela acorda, aquilo pra ela foi, né, um sonho, mas era um sonho que ela queria muito que acontecesse. Não faz nenhum sentido, porque essa mulher odiou essa criança, esse homem, a novela inteira. Outra coisa que também não faz sentido é essa criança loura ser filha daqueles dois, né, do Mert, que tem o cabelo escuro, né, o castanho escuro, e dessa multi-irmã. Vai colocar essa mena loura aí. Bom, enfim. Seria ótimo se ela tivesse pulado a cerca, gente, porque eu ia adorar, porque aquele homem merece muito estífios, porque ele estifrou a outra. Mas, de qualquer maneira, eu duvido que ela tenha algum potencial pra isso, porque a novela inteira, ela só foi capaz desse macho. Gente, as coisas só pioram. Eu não sei nem o que pensar dessas... de cada... enfim, de cada frame que eu tô aqui fomentando com vocês. A Guti, irmã, que tinha o horror dessa mãe, que era, né, tinha mais pavor ainda do que o Guti e mal, nem falava com ela. A mulher ficou totalmente louca, ela perdeu tudo, eu entendo. Ela colocou pra morar dentro, junto com ela. Junto com ela, com o filho, com o marido dela e com a filha fofinha. Cara... E ela tá falando ali que o Guti e mal vai voltar, vai voltar, vai voltar, né, como se ela estivesse realmente ali com uma doença, né, de saúde mental e tudo bem avançada. O Mert tá de bom pai. Deve ser tudo herdeiro, né, tipo, herdeiros do Gugu, assim. Todo mundo vive do dinheiro que o Guti e mal deixou, mas a questão é essa. Eles estão exatamente morando todos juntos, gente. Olha, vou te contar. Realmente super fácil, né, o que a mãe dela fez perdoar. A gente já tinha visto nos fragments e a próxima cena é exatamente da Delva. Ela teve um filho com o Guti e mal daquela noite de amor ali, né, que pularam várias etapas, mas pelo jeito engravidou. E ela tem o tia mal, que é essa criancinha fofa aí. Não é falado, essa cena somente está ali brincando com a criança. Eles têm um arco e flecha que quer dizer muito, né, a referência da primeira cena onde ele se conhece no dia que ele briga com ela. Enfim, né, porque ela tá ali perto do lago, tá. E aí, depois eles vão comer aquele negócio ali, chumute, eu acho que chama, chumite, que é bem típico ali da Turquia. Eles vão comer. E, bom, essa é a cena que aparece aí pra dizer que ela foi mãe. Cada cena que vem desse último episódio mostra como cada personagem ficou na trama, né, terminou. Quando ela tem sido cancelada, eles precisam explicar e correr com alguns acontecimentos. Então, se passaram cinco anos, a Firuze, pelo jeito, voltou pro Ibrahim. Ela já foi esposa dele, né, já lembra lá do passado e tal. Depois ela foi embora, deixou a Deva com ele e a Deva, pelo jeito, perdoou a mãe, porque ela retorna até a casa dos pais. Os pais estão ali juntos, ela tá preparando comida e tal. A Firuze acabou de conversar ali com o Ibrahim, que ela não quer ver a Zafer, porque ele até diz, ah, mas ela não lembra mais de ninguém. Mas ela diz, ah, mas eu lembro tudo que ela fez pra mim. Realmente, querida, eu tô contigo nessa. E aí, o que vai acontecer é que o dia mal, o garotinho vai chegar também. Eles vão comer ali rapidamente e eles vão falar que podem ficar com a criança pra Deva poder ajeitar a exposição que ela vai fazer. Ou seja, ela acabou enveredando ali, né, pro caminho das exposições. Então, a gente vai saber mais um pouquinho lá na frente, né, se talvez mostre ou não como é que ficou o trabalho dela. Pra explicar como é que terminou aí o Vefa, né, ele é dono de um restaurante, pelo que a gente entende. Ele tá meio enrolado ali, porque o garçom, né, o cara que trabalha com ele ali é bem enrolado, tá fazendo algumas coisas erradas. Mas aparece ele numa ligação com a Gulti Irmã e combinando de fazer alguma coisa, porque o Armand tá voltando. Provavelmente ele foi fazer o tratamento na Suíça, que tinha sido oferecido a ele pelo Gulti Irmão, que acredito que ele esteja lá. Outra coisa que também aparece é, rapidamente, uma mulher passa, como se fosse uma garçonete, tá com uma bandeja na mão e ela manda um beijo pra ele, ele fica assim meio, né, enfim, felizinho. Então, eu acredito que seja a namorada dele ou a esposa dele, não sei, não mostrou ainda. Mas acredito que seja. O Tiemal, né, o filho do Gulti Irmão com a Deva, ele tá ali arrumando as coisas na casa dos avós, mas mostra pra gente ele colocando o livro Meu Pé de Laranja Lima, que é brasileiríssimo, né, dentro ali da malinha dele. Provavelmente a mãe faz com que ele leia, até porque no, no, a leisinha de cabeceira que tem ali do lado, tem uma foto do pai dele sozinho. Então, acredito que ela conte a verdade pra ele, que o pai dele faleceu, enfim, né, que não é essa verdade, a gente sabe que vai acontecer aí depois pra frente, um pouquinho mais. Mas eles estão ali na, ajudando o Ina a arrumar as coisas e ela, a Firuze, entra e ela fala pra ele que não precisa ficar arrumando 50 vezes a mesma coisa e tal, mas o menino tá ali arrumando junto com o livrinho. Aparece pra gente a exposição que a Deva tá ali, né, montando e é sobre o amor dela pelo Tiemal. Então, ali aparecem vários quadros com frames, né, com, né, retratando, na verdade, tudo que eles viveram, né. Então, bons momentos e tal, aquela cena do beijo, enfim. Vai ter muito flashback também dela relembrando bons momentos com ele, quando ela ganhou aquele negócio pra botar no cabelo, quando ela lê o livro, né, ali com outras pessoas, o Meu Pé de Laranja Lima, quando também ela andou a cavalo com ele. Então, assim, tem vários momentos e ela faz uma coisa meio bela e a fera, né, porque ela entra ali no local, ela cheira todas as flores, ela vai caminhando e ela olha pro quadro e diz a nossa história nunca vai morrer porque vai ser eternizada através dessas fotos. Ou seja, né, a exposição ali é um mausoléu, um verdadeiro, uma homenagem ao amado que se matou. Gente, vai ter uma cena onde o Deva, ele tá brincando na pracinha, né, o Ibrahim sai e a Firuze, ela se distrai no celular, o que é muito comum sempre, né, a gente acaba, né, sendo ali abduzido pelo celular sempre. Mas ela tá com uma criança, uma criança que é bem arteira, né, então ele sai andando ali em direção àquele, você marca aquilo ali do Rio, né, da Turquia e aí corta pra cena onde tá a Gucci Mãe, né, a Zafer, olhando assim pro nada numa varanda e chega o Enro lá. Esse cara que era motorista faz tudo dela, gente, eu acho que ele é totalmente afim dela, não sei se vocês acham isso também, mas eu sempre achei. Porque ele faz tudo por ela e mesmo quando ela ficou na M, ele disse que me abandonar lá, não. Ele chega ali e fala sobre Bursa, né, sobre a casa dela em Bursa e tal, e ela diz que não quer saber, o que ela quer saber é que o filho dela, o Gucci Mãe, tá voltando. E ele fica com aquela cara assim do tipo, putz, coitada, surtou de vez, né. Enfim, é a cara que a gente também está fazendo, até porque só muito surtada pra se preocupar muito mais com esse filho do que com a irmã que tá chegando lá do tal do tratamento. Na próxima cena a gente tem o verdadeiro Kim é vivo, sempre aparece, né, e aí aparece o Gutemal, como se fosse ali olhando, né, pra quem, eu não sei se aquilo é um rio, gente, eu esqueci o nome, mas tem um rio, né, tem um nome ali da, onde fica esse, até essa ponte ali da Turquia, do Xambu. Ele olha, gente, mas eu fico imaginando, o que que vão inventar pra esse homem ter sumido cinco anos, não ter se comunicado com a família, ter deixado o filho dele sem pai, ter deixado a mulher dele, olha, não tem justificativa plausível pra isso, que é uma coisa que se ele fosse foragido, não é, uma coisa se ele tivesse jurado de morte, coisa que a criatura não estava. E aí, ou seja, surta a novela inteira, todos os telespectadores e a beldade aparece ali. Se eu fosse a Delva morto, ele não tinha morrido, mas agora ele ia morrer, agora ele ia pagar tudo que ele me fez. A impressão que a gente tem na cena, depois de ver o Ibrahim e a Firuze atrás, ali do, né, do menino, do Gemal, a impressão que a gente tem é de que o garoto, o Gemal, encontrou ali o pai e tá reconhecendo de alguma maneira, porque ele tá com a mochilinha dele, coloca um chapéuzinho, né, um boné, e fica lembrando da mãe, contando as histórias do pai, mostrando as fotos e tal. E ele tá diferente, né, ele tá com cortes de cabelo diferentes, tá de óculos, barbudo, mas eles ficam se olhando e ficam mostrando pra gente em flashback que ela, contando, ela mostra, além de contar a história dos dois, de uma maneira mais conto de fadas, ele também mostra pra ela, ela, né, também mostra pra criança fotos do pai, muito sorridente, né, enfim, não sei que horário que ela tirou essas fotos, mas tá aí pra vocês verem. Gente, a criança não fala, pelo que eu percebi aqui, ela não emite um som, mas ela encontra o tal do cara, que ela vê que é o pai dela, vai em direção dele, ele pergunta onde estão os pais, ele não responde, porque ele não fala, e ele fica alisando o rosto do Gutiamal, enquanto o Gutiamal fica ali, achando gracinha e tal, e a Filuz e o Brahim estão desesperados que a criança sumiu, né. Não, zero, zero noção, assim, porque, coitado, a criança se agarrou na perna dele, gente, do nada, como é que esses dois não vão se ver, como é que ele não vai ver, né, o casal ali. É incrível como mesmo num espaço curto ali, né, da distância onde a criança percorreu, a Deva não consegue chegar até a criança, nem aqueles dois, procurando. Ele tá com o Gutiamal, ele não fala, e ele tá extremamente encantado de ter encontrado o pai. Gutiamal não percebe nada, obviamente, ele não sabe que ela estava grávida, eu sei lá ver que esse criatura de Alá vai inventar pra ficar cinco anos longe, não acho que haja justificativa pra isso, mas enfim, esse seria um bom momento pros dois se reencontrarem, eu imagino, mas eu já vi alguns spoilers de que não vai ser assim. Então, eu já estou preparando pra decepção.com. A criança come e tal, ela tá desesperada, a Deva tá ali, obviamente, a criança sumiu, e depois o comerciante que atendeu os dois, que vende ali, enfim, uma lanchinha que eles comeram, diz que ele acabou de colocar a criança dentro de um táxi. Ela acha que ele foi roubado, mas ele tá levando a criança até a polícia. Enquanto a Deva tá desesperada atrás do filho, o que vai acontecer é que o Armand vai voltar da Suíça do tal do tratamento, o que não faz muito sentido, porque a mãe dele sempre foi muito rica. Ele sempre veio de uma família com bastante posse, e ele não sabia desse tratamento na Suíça. Mas enfim, pra fazer com que o Guttemal ajudou todo mundo antes de sumir, ele acaba fazendo o tratamento, porque o Guttemal pagou, e o Guttemal assumiu essa dívida, enfim. E ele vai com a Ipec, ele se casa com a Ipec, passa-se um tempo, o Armand aparece em casa, vindo da Suíça, e ele voltou a andar. Bom, pra que todo mundo perdoe as afeiras, até inclusive a Ipec, que tem ali, né, suas ressalvas, ela tá completamente louca, então assim, ela não tá no seu juízo normal. Por isso, então, todo mundo sente pena dela, e meio que passou um pano pra todas as maldades que ela fez. Eu não sei esse pessoal, mas eu não sou tão boazinha assim, então eu acho realmente que, mesmo que ela fosse minha mãe, eu não ia morar com ela, o que essa Guttemal fez. Mas, enfim, né, cada um sabe de onde o calo aperta. Outra coisa que acontece também, é que o Guttemal realmente leva a criança e ele dá o nome de Efe na polícia. A criança não fala nada, ele diz que ele encontrou, ele fala a verdade, encontrou essa criança e tal, ele não fala e tal, então eu acho que não vai ser aí na delegacia ainda que vai haver o reencontro. Óbvio que eles vão na delegacia, óbvio que nada é encontrado, óbvio que, enfim, gente, eu já nem sei mais o que pensar, porque já tem mais de uma hora de episódio de ver se o cara não voltou pra essa mulher. E o que ele vai inventar pra não voltar pra essa mulher e eu continuar querendo os dois juntos? Porque eu não vou querer esses dois juntos, amor, mas se uma mulher sofrendo cinco anos com o cara desse cara, querendo ser querendo sozinha, haja trauma, hein, amigo. Bom, ele deixou todo mundo bem, tá todo mundo feliz, todo mundo se dá, o Mert agora é um empresário, a Guttemal tá super de bem com a vida depois que o irmão morreu, ou seja, a morte do cara consertou a vida, né? Ó, meu Deus do céu, ó lá, ó lá. Ali na reunião da família, a Deva diz pra Ipec que tem certeza que o Guttemal tá vivo e que ele vai voltar, ou seja, né, na cabeça dela tá igual a mãe ali que tá pra ser internada. E o roteiro tá de acordo com ela, né? Bom, a irmã diz que não, que é pra ela esquecer tudo isso, tá. Quem dá uma notícia feliz ali é o Vefa que diz que vai se casar, deve ser com aquela garçonete, né, que tava no restaurante. A criança, ela fala que viu o Guttemal pra avó, não fala não, né, ela mostra a foto do pai, fica apontando, a avó entende, mas ninguém acredita na avó. A mãe começa a acreditar na criança, diz que seria ele que teria levado até a polícia e começa ali, a única das pessoas que acreditam que o Guttemal tá vivo é a avó, que é maluca, a Deva, a criança que viu mesmo o Guttemal e sabe disso, mas ninguém vai acreditar na criança, a palavra de criança é sempre, né, duvidosa, enfim, pra ter fantasiado, uma série de coisas, e o Vefa que diz que acredita que sim, ele possa ter mudado de nome, o Vefa o conhece muito bem, mas não explica ainda também porque que ele teria desaparecido. O garoto vai acabar colocando na mochila dele o tal do livro, né, do meu pé de laranja lima, e dentro tem a carta que a Deva escreveu depois da noite de amor deles. Enfim, segue sem explicar porque que esse cara sumiu tanto tempo, porque que, ah, porque ele não se sentia amado, enfim, gente, que bando de abobrinha, né. É, bom, e ele, agora ele sabe que o menino talvez seja filho dele e tal, ele vai observar, ali vai ter a exposição da Deva, a abertura tá todo mundo se arrumando pra ir chegando, e ele tá ali de tocaia, né, ali escondido, vendo a irmã com o marido, com a sobrinha, viu a Firuza chegar com o Ibrahim, a Ipec com, esqueci o nome, a irmã, acabou de ver a Deva, e a Deva tá ali suspirando, dizendo, só falta você, por favor, apareça. Pois é, querido, cinco anos é um pouco too much, né. Eu sempre falo que os roteiristas da Turquia, eles acham que, quem tá assistindo, usar aquela arminha do Mib, a gente esqueceu tudo que aconteceu nos outros episódios. Muitas vezes eles fazem isso não somente quando a série é cancelada, como no caso dessa, mas quando também vai pra uma outra temporada, muda o roteirista e tal. Esse Gutemal com essa mãe, os dois se odiavam, na verdade ele tinha uma paixão, né, ali embutida, enrustida pela mãe, enquanto ela tinha pavor dele, porque ele tinha matado o grande amor da vida dela, ela tinha muita raiva dos filhos por lembrar que ela casou, obrigatoriamente, né, casou obrigada ali com o pai do Gutemal e da Gulendan. Bom, não há justificativa pro Gutemal ter sumido todo esse tempo. De acordo com a história que eles estão levando, ele precisava sumir pra que a família se entendesse, ou seja, pra que a mãe sofresse a falta, pra que todos os irmãos se dessem novamente, pra que as coisas se acertassem. Gente, esse homem não sumiu só seis meses, um ano, esse homem sumiu cinco anos. Ele não viu por cinco anos o filho dele. Essa deva, ele podia voltar, ela podia estar com outro cara, porque ela tinha todo o direito de já estar com outra pessoa, porque esse homem, mas eu sempre acreditei que ele estava vivo, mas há certeza. A mãe enlouqueceu. Então, assim, botaram essa justificativa pra todo mundo perdoar essa velha que fez maldade. A novela inteira, não foi pouca maldade, ela fez maldade com todo mundo, né. Bom, enfim, e aí ele faz o seguinte, ele leva o tal do livro, ele sabe que a criança é filha dele, ele leva o tal do livro até a tal da exposição que a deva está fazendo, que, na verdade, é uma grande homenagem ao amor que ela tem por esse homem. Um amor que também não foi mostrado muito na novela, porque, na verdade, eles viviam mais as turras, né, do que outra coisa, e ele tinha umas atitudes péssimas. Mas, enfim, eu também torci pros dois ficarem juntos, afinal de contas eles eram um casal, né, de protagonistas, a novela não deu certo, não gostaram da idade, enfim, por N motivos, a Turquia acabou cancelando a série, eles ainda deram uma sobrevida de dois ou três episódios, ia acabar antes. E aí, quando ele adentra ali na festa, na verdade, ele pede pra uma mulher que é tipo uma hostess ali, uma cerimonialista, entregar o livro à deva, a deva faz uma declaração de que precisou o Guti Amal sumir, tudo isso que eu já comentei, tá todo mundo ali muito emocionado, ah, a Zafer não tá, tá, então a Zafer tá ali com aquele cara, né, que é o braço direito dela em casa, quando o Guti Amal entrega esse livro e diz pra entregar pra deva que ela sabe quem ele é. A mulher vai até ela, entrega o livro e, na mesma hora que ela faz isso, o Guti Amal adentra. E tem algumas pessoas que estão distraídas ali, né, tá só a família e tal, estão olhando outra coisa, tem uma série de quadros pintados com a história deles, e o que vai acontecer é que a deva vai na direção dele. Ela não faz nenhuma pergunta, ela não questiona ele ter sumido, ela só se emociona com a presença dele, a lua abraça muito forte, a Gulendan desmaia, as outras pessoas ficam de boca aberta, e nessa mesma hora a Zafer é avisada pra ir até o local. A criança corre pra ele, abraça ele, até tudo bem, porque ela foi criada ali vendo que era filho, né, que era filho desse homem, pela foto e tudo, e por já tê-lo encontrado. E logo em seguida ele começa a ouvir sobre a mãe, que a mãe mudou, pelo próprio irmão que explica essa história. Agora, a mãe retorna, diz que sempre gostou dele, ou seja, a mãe esqueceu até que era mãe da irmã, não faz declaração pra Gulendan, colocou o garotinho de Amal no lugar do filho favorito ali, que seria o neto, né, ou seja, não liga pra ninguém, mal olha a cara da criança loura ali, que é a Mujigã, aliás, eu detesto esse nome desde o Dogo do Gu, mas enfim, a garotinha que é filha do Mert e da Gulendan. E aí fica todo mundo ali sem fazer muito questionamento, todo mundo emocionado com a presença do Alecrim de Alá. Ok, eles se abraçam, ela faz uma declaração, a mãe, e aí fica todo mundo ali abraçado, e o garoto vem, o garoto nunca tinha falado, eles vêm ali e falam babá, que é papai, né. É a primeira frase dele, todo mundo fica mais emocionado ainda, e é isso que acaba a novela. São duas horas de episódio, a maioria das novelas do Lucas tem duas horas e vinte, duas horas e vinte e dois cada episódio, são duas horas onde essa criatura só vai falar com a família por que encontrou esse garoto, por que viu, não tinha a menor, ah, eu não ia voltar mesmo. Gente, gente, não dá. Enfim, bom, respeito quem achou esse final maravilhoso, eu achei esse final cagadíssimo, achei péssimo, achei esse homem ter sumido cinco anos, zero justificativa pra tudo isso, tinha que ter uma questão do tipo, eu tava jurada de morte, eu tava não sei o que lá, eu tava, enfim, mas não tinha isso. Não tinha absolutamente isso, tá. É isso, a minha nota foi de que foi péssima, gente, esse final pra mim aí foi pavoroso, a deva ainda escuta dele que, depois de ela ter vivido a vida em função de um homem que sumiu, porque quis, é que ele só voltou porque foi o destino que fez ele encontrar o filho dele. Ou seja, ele voltou por causa do filho, nem foi por causa do amor dela, se não tivesse filho ele não tinha aparecido até hoje, o gostosão. Ah, gente, que novela cagada. Foi com Deus já. É isso, termino aqui, né, esse último episódio, vocês podem ver pelo Telegram, não sei se um dia vai ser conversa, se eu comparo pela Globoplay, eu adoro essas novelas cagadas que fui determinada antes e que tem final ruim. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo. Beijo grande, fui.